O que é a tecnologia de eficiência de ação energética? Em 2003, isso foi um trabalho feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, que é como se fosse aqui o Ministério de Minas e Energia, junto com a AJA, com a Associação de Iluminação dos Estados Unidos, ar-condicionado, iluminação e refrigeração, as duas principais cargas, e mais a indústria do ar-condicionado. Então, aqui estão 15 tecnologias, por exemplo, lógica fuse de controle, estava se falando aqui sobre automação, marcas dedicadas ao exterior. Eu acho que só foi o que se falou aqui, e isso é a onda do dia, e já há bastante tempo. Ventilação por deslocamento, o displace por ventilação. Pronto. Motores eletronicamente computados. Isso foi falado aqui com toda certeza, porque eu vi na apresentação, porque eu vi mais atrás. Recuperadores de energia de ventilação, estava se falando agora aqui, atrás. Bombas de calor para climas frios. Melhoras das celais nos dutos. Garanto que teve isso na palestra sobre dutos, da Power Map, porque eu não tenho dúvida que teve isso aí. Imagina o que é? Tratar o ar e deixar de vazar pelos dutos. Líquidos de secante de ar-condicionadores, nós já fizemos um projeto com isso, mas é um processo químico de fazer a desumidificação do ar. Aqui, microambiente de trabalho, até que não é muito aqui, mas acabou de passar agora ali atrás, a palestra da Sinkfrut dizendo o seguinte, 92% do custo de manificação estão nos salários e os custos sociais das equipes de trabalho. E eu vou mostrar mais na frente, dependendo do tempo que nós tivermos até eu chegar lá, que os microambientes de trabalho, eles são responsáveis por melhorar 25% da eficiência do trabalho das pessoas. Então, imagina que 92% do custo era aquilo, 25% de 92% dá 23%. Então, é incomparável em relação a tudo isso que está aqui. Muito bem. Ele está mostrando aqui, deixa eu ver mais alguma coisa. Trocadores de calor de microcanais, novo sistema de terraformulação, nós temos 16 anos, ainda é novo, isso é, seria fazer, não a termoacumulação, fazer o gelo a partir de uma mistura de uma solução da água, misturada com sais e com ar e com álcool, de tal maneira que o ponto de congelação, em vez de ser 0 grau, seria 8 graus. Então, você vai trabalhar com a maca de refrigeração, levantando a temperatura de evaporação, porque o ponto de referência está 8 graus acima. Então, isso seria um caso também. E esse aqui, olha, tetos radiantes e ligas frias, pequenos compressores centríficos, que são aqueles compressores de mancais magnéticos, que eram pequenos naquela época, porque isso era 20 TR, hoje tem compressores por mil toneladas de refrigeração. Esses 15 tecnologias, essas 15 tecnologias, elas permanecem, mas elas estão sendo desenvolvidas, todas elas para melhor. Então, sistema de diagnósticos e componentes, eu vi também a apresentação sobre isso, mas que mostra que você tem o diagnóstico aqui onde você está, do problema que está no lado, você não vai lá para procurar o diagnóstico, você já vai para resolver. Isso tem uma economia muito grande de divisas, por isso. E volume variável de refrigerante, hoje a gente está, só se fala desse BRF. Então, e aqui estão as potencialidades de economia. Isso aqui está em 4 trilhões de BTU. Mas independente da unidade, o que tem um número maior aqui, é o que tem mais potencialidade. Então, eu vou mostrar na próxima tela, quatro delas, que são as quatro que nós escolhemos para praticamente rebate-las em todos os projetos, porque são tecnologias que são aplicadas de conceito de processo e não de fabricação de equipamento. Então, nós vamos olhar. Mas já lhe disse, se vocês tiverem a curiosidade depois de somar isso aqui, isso dá 3,99. Eu vou chamar isso de 4. E essas 4 tecnologias, elas totalizam 2. Então, 2, essas 4 tecnologias, são 50% das 15. Então, o caminho é por aí. Então, quem é a nossa aqui? Nós utilizamos praticamente todos os nossos projetos. Mágrinas dedicadas ao exterior, e já tem uma nuance de que não é só a máquina dedicada ao exterior, é um processo operacional dela. Segundo, recuperadores de energia de ventilação. Terceiro, climatização de ambientes de trabalho. Vem que a potencialidade dele aqui, direta, é pequena. Mas quando você vê que ele melhora 25% da produtividade, aí isso é indiscutível. Então, o caminho que nós escolhemos foi esse. Segundo, o processo de teto radiantes de vigas frias está aqui 0,6. Então, esse 0,6. Aqui, 0,45 com 0,55 dá 1. 1,6. 1,6 em cima de 4, isso já dá 40%. Então, isso daqui é pouco, mas quando você computa aquela outra questão lá, então vai dar muito mais do que 50%. Então, esse foi o caminho que nós escolhemos. E a revista Climatização, na época, e hoje está junto com a Dabrava, mas não era. em março, em maio, em 2003, agosto, julho e agosto, me pediu para eu fazer um trabalho para ter publicado aquelas 15 tecnologias, como é que aquilo foi feito. Então, está publicado aqui, e eu peguei, transformei aqueles 4 trilhões de BDU em unidades médicas. Então, por exemplo, isso é para os Estados Unidos, que o trabalho era para lá. Uma tecnologia dessa aqui, ela pode economizar 41.300 gigawatts de hora. No entanto, isso é para eles. Nessa época, o consumo deles era 4 milhões de gigawatts de hora por ano. E o Brasil, 400 mil gigawatts de hora por ano. Então, podemos fazer uma relação de 1 para 10. E isso é verdade. Um americano consome sete vezes a energia elétrica que um brasileiro consome. Então, como eles têm uma população 50% maior, dá uma relação de 1 para 10. Então, isso para nós aqui, mantendo a mesma potencialidade, isso seria 4. Em vez de 41 mil, seria 4 mil. Então, 4 mil em cima de 400 é 1%. Pegue as quatro tecnologias aqui, que são mais ou menos equivalentes. Então, nós teríamos 4%. 4% é o que o Operador Nacional do Sistema Elétrico diz quando termina o horário de verão, que foi economizado de energia. Então, isso aqui é um horário de verão vezes 3, porque isso é 12 meses e o horário de verão são 4 meses. Então, eu não estou dizendo que nós estamos economizando, eu estou dizendo que nós temos a potencialidade de levar isso para economizar. Pronto. Isso aqui está naquele trabalho da arte, e é o que eu achei, isso aqui é o que eu acho, que é o fio da meada para se conseguir a eficiência energética. Está nessa aqui. ele fala num edifício com cargas desacopladas. Pronto, está aqui. É difícil com cargas sensíveis, latentes, desacopladas. O que é isso? É um edifício onde você tem máquinas que desumidificam o ar e você tem máquinas que resfriam o ar. Esse resfriamento aqui, do lado de cá, isso aqui, sem desumidificação. Então, se isso é sem desumidificação, esse ar tem que ser resfriado acima de 13 graus, porque 13 graus é o ponto de condensação de vapor do ar quando dá 24 graus e 50% de umidade. Então, todo esse ar seria desumidificado acima de 13 graus. As vigas frias resfriam ele a 18 graus e meio. Pronto. E do lado de lá? Ora, nos sistemas convencionais, todas as máquinas desumidificam. Ora, se todas as máquinas desumidificam e isso aqui é mais ou menos 25% da vazão e isso aqui é 75%, significa dizer que essas máquinas aqui tem que desumidificar quatro vezes mais do que se fosse um sistema misturado com a água de mistura. Então, tem que se fazer um resfriamento profundo aqui, embora depois não possa esfriar e insuflar nesse ponto, porque se resfria esse ar até 6 graus aproximadamente, vai poder desumidificar bastante, mas depois você não pode insuflar 6 graus porque o ponto de óleo vai de 2,5 e até 3. Então, tem que reaquecer acima de 3,5 e 14 para a mesma temperatura desse aqui de insuflamento, só que ele vai com um nível de desumidificação completamente diferente, é como se ele estivesse a 6 graus. Então, pronto. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, as máquinas 2 são as máquinas de tratamento do ar exterior, isso já é uma sigla conhecida. e ele tem também os recuperadores de energia de ventilação. Então, aqui já tem duas daquelas tecnologias. Quando você faz um sistema paralelo de resfriamento excessivo, seja viga fria, piso frio, seja fogo, então essa já é a terceira. E ainda tem uma quarta aqui, que é um sistema que modula a vazão de ar exterior em função da ocupação. Então, são quatro. Eu diria que essa última aqui seria a décima sexta que eu colocaria naquelas 15. então aqui nós temos quatro tecnologias só nisso aqui. Só nisso. E eu não me lembro quando foi que eu fiz na última vez um sistema que não foi com cargas desacopladas. Eu não me lembro mais desse projeto. Então,